Música Música Quem sabe a lagunda que dá Sabe o trabalho que dá Batalhar o pão em trazer Para mais ação pra viver Encontrei na rua que eu chego Sai por certo a falta de chão Vou se rezar pra nunca perder Essa estrutura que é você A Canjú A Canjú A Canjú A Canjú Música A Canjú 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 Amém. 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 Amém.